A série foi criada por Chunky Law e Lee Aronson e se tornou uma das sitcoms mais populares dos Estados Unidos durante sua exibição. A primeira temporada estabeleceu o tom da série, apresentando um grupo de personagens excêntricos e engraçados, bem como situações hilárias e bem escritas. Além disso, a química entre os atores principais foi outro fator importante para o sucesso da série na sua primeira temporada. Espero que tenha gostado dessa curiosidade sobre a primeira temporada de Dois Homens e Meio.